Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Todos os 17 heróis classe S de One Punch Man e seus poderes explicados. É do canal Jovem Otaku, eu sou até inscrito aqui nesse canal, eu tinha até esquecido disso. Foi algum mito lá da Twitch também que me sugeriu. Eu estaria vendo com vocês agora aqui naquele mesmo escame de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora tirar essa curiosidade aqui pra saber todos esses poderes explicados desses super-heróis de One Punch Man. Realmente tem muito herói ali que não foi tão explicado assim, pelo menos aqui até o anime que eu acompanho. Eu não tenho acompanhado aqui tanto o mangá, a não ser essas últimas partes que saiu o Saitama vs Garou. Então bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema de sempre, tem alguns que eu vou saber, tem outros que não. Então bora aqui ver juntos, beleza? Com certeza! Mas uma coisa que eu sei explicar perfeitamente é a alegria que eu sinto quando você pega o seu dedinho e clica no botão de gostei pra poder ajudar o negão. Então deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue aí sentadinho me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, velho! Alexandre na área! Aaaaaaah! Em One Punch Man, os heróis classe S são a elite da associação de heróis. É verdade. Cada um com um poder específico e sendo forte em uma área. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os 17 heróis da classe S, do mais fraco para o mais forte. Beleza. Então, fica até o final do vídeo, pra você conhecer cada um deles. Beleza. Jovem Otaku, vamo lá. A classe S, sem dúvidas, possui os humanos mais fortes do mundo. Mesmo sendo a menor classe de todas, ela sozinha derrotaria todos os outros heróis juntos. Além de cada um deles serem fortes o suficiente para derrotar monstros de calamidade, demônio e dragão. E galera, eu peço pra você deixar o seu like de calamidade deus no vídeo. Opa! E também, se você quiser receber todos os novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Beleza. Porque assim você nunca vai perder nenhum vídeo novo. Mas então, vamos para os heróis. Bora! King. O King é o herói profissional classe S, que está no rank 7 da Associação de Heróis. É enganação. O King é conhecido como o homem mais forte da Terra. Ou até mesmo, o herói dos heróis. Mas na verdade, ele é apenas um civil normal, que involuntariamente ganhou os créditos pelas ações do Saitama. Porém, mesmo ele não tendo uma força fora do comum, quando ele está em uma situação ameaçadora, ele parece calmo e começa a mostrar uma aura intimidadora. Mas é claro que por dentro ele está se borrando. Se cagando de medo. Mas tudo isso que aconteceu com o King não foi por acaso. Na verdade, ele possui sim um super poder. O poder da sorte. Muita coisa. É uma quantidade gigante de sorte. Ele é capaz de enganar completamente a mídia e a associação de heróis. Obter todo o crédito por derrotar oponentes que ele nem mesmo nunca lutou. Ou até mesmo fazer inimigos extremamente fortes recuarem com medo de enfrentá-lo. Basicamente, com este poder, tudo vai acontecer ao favor do King. O prisioneiro Puri Puri. O prisioneiro Puri Puri é o único herói da classe S que está presente. E atualmente ele está no rank 17. O Puri Puri é uma pessoa bem obcecada em garotos. E ele sempre guarda uma lista com todos os garotos que ele tem algum interesse amoroso. Seja heróis ou até mesmo criminosos. Aliás, o Puri Puri é conhecido como prisioneiro bonitão. E foi preso justamente por assediar garotos. O Puri Puri possui uma força física imensa. Como foi mostrado quando ele foi capaz de derrotar o Freehugger. Um monstro de nível demônio. Apenas abraçando ele com força. Outro ponto também é a sua resistência. Já que o Freehugger era um monstro que tinha a forma de um porco espinho. Então pra ele esmagar com um abraço uma bola de espinhos. Ele precisaria ter muita resistência. Foi dito que os seus socos são mais pesados que pedras. E mais duros que o ferro. E que a sua pele é muito dura. Tão dura que nem as lâminas conseguem cortá-lo. Porém, apesar de toda essa força. O próprio Puri Puri se considera mais fraco que os outros heróis classe S. Já que ele não tem tanta facilidade assim para derrotar monstros de ameaça demônio. Que é a terceira maior ameaça. Abaixo somente da ameaça dragão e da ameaça deus. Deus Porco. O Deus Porco é o herói classe S rank 10 da associação de heróis. O Deus Porco está a quase todo momento comendo alguma coisa. Seja os seus hambúrgueres. Ou seja os monstros que ele encontra pelo caminho. O Deus Porco tem a habilidade de digerir os monstros que ele engole quase instantaneamente. Então por isso, se tiver um monstro causando problema. Ele só vai virar mais uma refeição para o Deus Porco. E não importa se o monstro é grande. O Deus Porco engole ele inteiro sem dificuldade nenhuma. Como quando ele foi visto engolindo um monstro camaleão gigante. Que era várias vezes maior que uma pessoa. Além disso, pela sua gordura. O Deus Porco consegue absorver todo tipo de impacto. E essa gordura até mesmo deixa ele imune a venenos. Já que ela não deixa o veneno entrar na sua corrente sanguínea. Esse daí é a definição de que a gordura é boa nesse sentido. Só nesse sentido só, né? Mas é só no punch man. Então não sejam gordinhos que não. Façam exercício, é claro. Não estou falando que é... Enfim, cara. É tão difícil falar essas coisas no dia de hoje, cara. É verdade. Top Master. O Tanquito. Top Master é considerado um dos homens mais fortes do planeta. E atualmente ele está no rank 16 da classe S. A principal força do Tanquito Master é a sua força física. Isso pode ser visto quando com apenas uma mão. Ele arrancou um pedaço de concreto do chão. E arremessou na espaçonave dos alienígenas ladrões de matéria escura. Pô, na verdade aquilo dali era dois andares de um prédio, mané. Se eu não estou enganado. Pô, imagina. Dois andares de um prédio na tua mão tu consegui jogar como se fosse uma pedrinha. Tá ligado? Alguma facilidade. Pô, o cara é brabo, mané. ...do Boros. Ou até mesmo na sua luta contra o Garou. Quando com apenas um soco, ele fez todo o chão sacudir. Além disso, ele conseguiu manter a vantagem na maior parte da sua luta contra o Garou. Até o Garou pegar-lhe de surpresa. Utilizando as suas técnicas de artes marciais. Outra vez que ele também demonstrou o seu poder, foi quando ele conseguiu arremessar um edifício inteiro no seu inimigo. Sem dúvidas, o Tanque Top Master é um dos humanos mais fortes fisicamente do mundo. Shield Imperator. O Shield Imperator é o membro mais novo da Associação de Heróis. Ele tem apenas 10 anos, mas isso não faz dele mais fraco. Até porque o seu poder não está na sua força física. Atualmente, o Shield Imperator é o Rank 5 da Classe S. Apesar de ter apenas 10 anos e não ter força física, ele chegou na Classe S por causa da sua super inteligência. Na verdade, ele é uma das pessoas mais inteligentes do mundo no universo de One Punch Man. Além disso, ele tem muitas invenções que ele carrega na sua mochila. Como por exemplo, um traje mecânico que o ajuda em batalhas difíceis. Basicamente, a sua mochila pode se transformar em muitas coisas. Como criar tentáculos, armas, robôs e muito mais. O Imperador Criança, com certeza, é o maior prodígio de toda a Associação de Heróis. Metal Bat. O Metal Bat é um herói bem estressado que ocupa o Rank 15 dos Heróis Classe S. A sua principal arma é um taco de beisebol feito de metal, que ele usa para esmagar os seus inimigos. Não se importando se são monstros de ameaça demônio ou até mesmo de ameaça dragão. O Metal Bat possui um temperamento meio esquentado e qualquer coisa é motivo para a briga. O único momento em que ele realmente abaixa o seu taco de metal é quando ele fala com a sua irmãzinha. Basicamente, ele é assim porque quanto maior a sua raiva e quanto mais ele apanha, maior é a sua força. É quase um Hulk. Isso acontece por causa da sua vontade de continuar lutando, não importa o que aconteça. Essa habilidade é mostrada principalmente durante a sua luta contra o Garou, onde ele fica mais forte, mais rápido e muito mais resistente conforme ele continua lutando. Foi dito que quando a intensidade da raiva do Metal Bat atinge o seu máximo, o seu poder se aproxima do infinito. Caralho! Também, como isso nunca aconteceu, são só boatos por enquanto. Zombie Man. O Zombie Man foi uma experiência feita pelo Dr. Genos na Casa da Evolução, conhecido como Projeto Número 66. Ele foi o único sucesso da série Imortal. E depois de um tempo, ele conseguiu fugir do laboratório e se tornou um herói. Ele atualmente é o Rank 8 da Classe S. Em termos de poder destrutivo e capacidades físicas, há rumores de que o Zombie Man não é tão bom assim, já que ele apanha bem mais do que bate. Mas isso não é problema para ele. Com o experimento da Casa da Evolução, o Zombie Man ganhou a imortalidade. Ele é capaz de regenerar qualquer parte do seu corpo, não importa quão grave seja a lesão. Como quando ele regenerou completamente um buraco na sua cabeça em poucos segundos. Apesar de não ser o mais forte em força física da Classe S, o Zombie Man compensa isso usando vários tipos de armas, como facões, espadas e até mesmo armas. Como o Zombie Man é imortal, ele pode se tornar um especialista em qualquer coisa, já que ele tem todo o tempo que ele precisa. Literalmente. Genos. O Genos é um humano e ciborgue que é o discípulo do Saitama. Atualmente ele é o rank 14 da Classe S. O Genos não tem muito interesse em ser um herói conhecido. O seu único objetivo é lutar pela justiça e ficar mais forte para enfrentar o ciborgue que atacou a sua família quando ele ainda era uma criança. O Genos é conhecido como Ciborgue Demoníaco. E como um ciborgue, ele tem força sobre-humana e muita resistência. Além também de ter várias armas acopladas no seu corpo de robô. Como o famoso canhão de incineração. Um ataque que foi poderoso o suficiente para destruir toda a sede da Casa da Evolução. E ainda o topo da montanha que estava atrás do prédio. Porém, isso não é nem de perto a verdadeira força que o Genos pode ter. A sua verdadeira força está nas suas atualizações. Como seu corpo é feito de peças de robôs, o doutor que construiu o Genos pode simplesmente criar uma tecnologia mais poderosa e resistente. Como aconteceu várias vezes. Assim, o Genos não possui um limite de força que ele possa chegar. Se fortalecendo a cada atualização. O WatDogMan O WatDogMan é o herói hank 12 da classe S. E é o responsável pela cidade Q. O WatDogMan é um dos heróis mais poderosos da classe S. Talvez até mais poderoso que vários outros com um rank maior que o seu. Porém, ele ainda não tem muitos feitos. E não foi visto lutando fora da sua cidade. Uma prova da sua força é que ele foi deixado encarregado da cidade Q. Que é considerada a cidade mais perigosa em termos de aparição de monstros. Com nível de calamidade altos. E ele protege tão bem a cidade que os cidadãos vivem as suas vidas normais e tranquilas. Já que assim que o monstro aparece, ele é imediatamente derrotado pelo WatDogMan. Quando ainda era um novato e tinha apenas começado a sua carreira de herói. O WatDogMan já conseguiu arrancar a cabeça de um enorme monstro. Sem sofrer nenhum arranhão. Além disso, ele também foi capaz de derrotar o Garou com muita facilidade. Mesmo o Garou tendo derrotado vários outros heróis. Até mesmo heróis da classe S. No histórico do WatDogMan, não existe nenhuma derrota. O herói Cão de Guarda nunca perdeu nenhuma luta antes. Só essa roupa dele aí que não dá pra tancar, né? Drive Knight. O Drive Knight, assim como o Genus, é um humano ciborgue. E ele ocupa o rank 9 dos heróis classe S. Porém, não é só o corpo de robô que o Drive Knight tem em comum com o Genus. Os dois também têm o mesmo objetivo de destruir o ciborgue louco. Já que esse ciborgue também destruiu a sua vila. Atualmente, o Drive Knight é o ciborgue mais poderoso de One Punch Man. Pelo menos até o Genus se atualizar de novo. As suas habilidades são quase todas as mesmas do Genus. Porém, ele tem algumas habilidades extras. Como a mudança de forma, por exemplo. O seu corpo de robô pode mudar a sua forma de várias maneiras. Caraca. Dependendo da ocasião. Seja transformando ele em um cavalo. Mudando seu corpo para prata ou ouro. Ou até mesmo se transformando em carros e foguetes. Caraca, moleque da hora. As suas ferras são praticamente infinitas. Com todas essas combinações, o Drive Knight sempre está pronto pra tudo. Super herói Dark Shine. O Dark Shine era uma criança fraca e não tinha confiança nenhuma. Mas tudo isso mudou quando ele recebeu peso de 3kg no seu aniversário de 15 anos. Então ele começou a treinar por conta própria. E se tornou super forte e musculoso. Só com trabalho duro e força de vontade. Após chegar nesse estado, o Dark Shine entrou para a Associação de Heróis. E atualmente ele está no Rank 11 da Classe S. Em termos de força física, o Dark Shine é indiscutivelmente o herói mais forte da Classe S. Ele é reconhecido pela sua durabilidade muito alta. Que se diz ser talvez a maior no mundo dos heróis. Ué, essa foto aí tá meio suspeita. Tá parecendo o meu quando eu tô tomando banho, cara? Que negócio esquisito, mano. Aham. Isso sem o conhecimento da real força do Saitama. Uai. O seu tamanho enorme. A sua durabilidade quase perfeita. E a sua pura força. Fazem dele o herói mais forte fisicamente da Classe S. E como ele treinou seus músculos de uma maneira diferente de qualquer outra pessoa. O seu corpo ainda é capaz de rebater qualquer ataque quando ele começa a brilhar. Isso foi mostrado quando Destroclorídeo, um monstro com poderes de brocas na mão. Tentou perfurar a pele do Dark Shine. Mas não conseguiu e foi derrotado. Atomic Samurai. Esse Atomic Samurai é maneiro também. Atomic Samurai é o espadachim mais poderoso do mundo. E atualmente ele está no Rank 4 da Classe S. Seus ataques de espadas são tão rápidos e fortes que os inimigos são cortados em muitos pedaços em um instante. Sem sequer serem capazes de reagir. Ele também foi capaz de cortar um monstro em pedaços usando um mero palito de dente. A força do Atomic Samurai é tão grande como a espada que ele consegue cortar pedras com a sua lâmina. E até mesmo cortou um arranha céu inteiro. Mas além dessa sua habilidade com a espada e a sua imensa força física, o Atomic Samurai também tem uma incrível velocidade. Conseguindo fazer mais de 100 cortes em menos de 1 segundo. A sua incrível velocidade foi mostrada quando ele derrotou o Haragiri, um membro do Conselho dos Mestres da Espada. Quando ele tinha se transformado em um monstro. Que foi dito ser mais rápido que a velocidade do som. Flash Flash O Flash Flash foi vendido para uma vila ninja quando ainda era criança. E por isso ele recebeu treinamento de ninjas. Mas por não querer ficar ali, ele era sempre punido pelos membros da vila. Até que ele decidiu treinar. E em poucos anos, ele já tinha se tornado o ninja mais forte da vila. Então ele derrotou todo mundo da vila e foi embora. Em termos de velocidade, o Flash Flash é sem dúvidas o herói da classe S mais rápido. Perdendo apenas para o Blast. O herói número 1. Disse que ele mata os inimigos como um flash de luz. Antes que eles possam perceber o que aconteceu. Além da sua velocidade, outro ponto a considerar é a sua força. Ele é um dos poucos heróis que conseguem enfrentar vários monstros de ameaça dragão ao mesmo tempo. Como foi mostrado quando ele conseguiu derrotar o Hellfire Flame e o Gaio Wind. Sem sofrer nenhum ferimento grave. Dois monstros poderosos de ameaças de nível dragão. Silver Fang O Silver Fang é o maior artista marcial da Terra. E atualmente ele é o rank 3 da Associação de Heróis. Com décadas de experiência e treinamento, o Silver Fang é um dos artistas marciais mais poderosos do mundo. Ele possui um vasto conhecimento de artes marciais. E como resultado, foi capaz de criar a sua própria arte marcial. Apesar de já não ser mais tão novo. E estando com seus 81 anos. O Silver Fang possui uma força física incrível. Até mesmo para os padrões da classe S. Essa sua força combinada com as suas técnicas de artes marciais. Faz do Silver Fang um herói incrivelmente poderoso. Isso é visto quando ele derrotou o Dark Shine. Que mesmo possuindo muito mais força física que ele. Não conseguiu acertar nenhum ataque. E acabou perdendo. Metal Knight O Dr. Bofoy, como é conhecido o Metal Knight. É um cientista muito inteligente. E mesmo já não estando tão novo assim. E não possuindo quase nenhuma força física. É um dos heróis mais poderosos da classe S. Ocupando o Rank 6. O Dr. Bofoy, como não consegue fazer muita coisa com seu corpo. Usa sua inteligência para criar robôs e armamentos. Ele nunca entra em uma batalha. Ele sempre controla os robôs de longe. Para fazerem o seu trabalho. Ele possui muitos robôs. E cada um deles possui uma força e uma utilidade. Os seus robôs mais poderosos de ataque. Possuem força o suficiente para derrotar monstros de ameaça dragão. E considerando que ele tem um exército desses robôs. O Dr. Bofoy com certeza é um perigo para o mundo. Tanto para os monstros. Como para os heróis. Quase um tom de estar. Ele não se importa com vítimas ou com outros heróis. Ele trabalha sozinho. E todo mundo que estiver no seu caminho. Ele não vai pensar nem duas vezes para pulverizá-lo. Tatsumaki. A Tatsumaki, sem dúvidas. É uma das psíquicas mais fortes de One Punch Man. Se não for a mais forte. Julgar ela por ser uma garota pequena. É o pior erro que alguém pode cometer. Com os seus poderes, ela conseguiu alcançar o rank 2 na classe S. E é a principal arma da associação de heróis. Mesmo sendo uma garota pequena e com zero de força física. A Tatsumaki possui poderosos poderes psíquicos. Ela consegue controlar qualquer coisa com os poderes da sua mente. Voar e até mesmo mexer com o Ki das pessoas. A sua força é tão grande que foi dito que ela varreria uma cidade inteira. Um momento que mostra os poderes da Tatsumaki. É quando ela defende toda a cidade do bombardeio da nave espacial gigante do Boros. Um feito bom isso aí. E não só isso. Ela ainda devolve todas as bombas com a mesma ou até mais força. Blast. O Blast é o tão famoso herói número 1. E mesmo ele nunca aparecendo em reuniões. Ou nunca atendendo o chamado da associação de heróis para casos urgentes. Ele ainda não foi expulso por um motivo. Qual? Pela sua força. É inegável a força do Blast. A roupa dele é maneira, mano. Basicamente ele é uma mistura dos melhores heróis da classe S. Ele é mais forte que o Dark Shine. Mais rápido que o Flash Flash. O Flash possui habilidades psíquicas tão fortes quanto a Tatsumaki. E é tão inteligente quanto o Dr. Bofoi. Além de tudo isso. O Blast ainda possui algumas habilidades sobrenaturais. Como conseguir criar buracos negros. Isso aí eu vi. E fazer viagens dimensionais por meio deles. Caraca. Foi falado pela Fubuki que o Blast é até mesmo mais forte que o King. E de fato sabemos que é. Qualquer um é mais forte que o King. Com certeza. Mas não é todos que sabem que o King não é forte. E como ele sempre pega o crédito pelas ações do Saitama. A Fubuki acabou falando indiretamente que o Blast é mais forte que o Saitama. Além disso, ela também disse que ele pode disparar lasers pelos olhos. Usar poderes psíquicos. E até mesmo comandar trilhões de robôs. Ela fala que ele venceria toda a Classe S junta. De uma só vez. Sem dúvidas. O poder do Blast está em um nível completamente diferente de qualquer outro herói da Classe S. Caraca. Bom, é isso galera. Mas e aí? O que você achou desses heróis da Classe S? O que você acha sobre o Blast? Você acha que o Blast pode ser mais forte que o Saitama? Não. Deixe as suas teorias aí nos comentários. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou. Deixe o seu like no vídeo. Porque isso me ajuda muito. E também se inscreva no canal. E ative o sininho. Assim você nunca vai perder. Quando tiver um vídeo novo. Veja também os vídeos que estão passando pela tela. Que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. E fui. Valeu. Tá gente. Jovem Otáculo. Pra vocês. Trazendo sobre os poderes aí dos heróis. 17 heróis. De One Punch Man. Cara. Teve muitos aqui que eu realmente não sabia. Eu achei bem interessante. Essa parada aí dos poderes dos heróis. E cara. One Punch Man é um universo bem diversificado. Em questão de poderes de luta. Eu acho muito criativo. Como é que é feito essa questão. De separar cada herói. Pelos seus devidos respectivos poderes. No caso. É muito criativo cara. O universo de One Punch Man. É muito rico. Em relação a isso. É claro que tem muitos ali que a gente já sabe. Tem a questão da super força. Que já é clichê. Super voo. Que é clichê. Super velocidade. Que é clichê. Mas só que os caras foram além. Eles conseguiram colocar os elementos bem top. Tá ligado? E eu acho que o do Blast também. Na minha opinião. Deve ser um dos mais top. Se não o mais top. Em relação a questão de poderes. Mas. Venhamos e convenhamos. One Punch Man. É um universo muito bom. Com o quesito de poderes diversificados. Assim como o Naruto também. Tem um universo bem legal. Em relação a poderes. Diversificados e diferenciados. Eu acho que o One Punch Man. Eu não sei qual fica melhor. Eu acho que eu não sei se o One Punch Man. Fica melhor nesse quesito. Bota nos comentários. O que vocês acham em relação a isso aí. Porque na minha opinião. Eu acho que o universo de One Punch Man. É melhor no quesito de. Demonstrar poderes. Não é aquela coisa. Sempre na mesma. De super velocidade. Super poder. De voo. De raio laser nos olhos. De poder na mão. Tipo. Esse daí já é meio que clichê. Embora. Eu queria ter um pouquinho disso daí. Tá ligado? Mas. Pô. Já é clichê. Tá ligado? Que a gente já meio que conhece. Então deixa nos comentários aí. O que vocês acham legal. Eu particularmente acho. Eu curto pra caramba o Blast. Embora eu não conheça muito ele. Mas pelo pouco que eu vi. Eu já percebi que ele é um dos combos. Que eu gostaria de ter. Tá ligado? Na vida real. Se bem que. Como agente negão. Eu acho que eu. Eu tenho muito mais do que isso aí. Mas enfim. Deixa nos comentários. O que vocês acharam do vídeo também. E o link desse vídeo que eu acabei de assistir. Estará na descrição. Bora dar uma moral pro cara lá também. Vou ficar por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.